Estou mais triste, nesta triste noite fria Sem esperança que ela fosse para mim Minha saudade transformou-se em agonia Estou mais triste, neste triste botequim Beba comigo, companheiro de tristeza Traga seu copo e sente-se a minha mesa Chore comigo esse pranto emocional Não se envergonhe de chorar perto de mim Porque a lágrima é o desabafo natural Entre dois copos e a mesa de um botequim Liberte o peito do amargor e da revolta Com mais um trago deste traçado de anis Faça como eu Acostume-se a derrota Pois a vitória não pertence ao infeliz Passa como eu Acostume-se a derrota Pois a vitória não pertence ao infeliz Amém 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 Amém